Tu anseias, eu pensei por salvação Tens desejos de bami a escuridão Abre pois de par em par teu coração E deixa a luz do céu entrar Deixa a luz do céu entrar Abre bem as portas do teu coração E deixa a luz do céu entrar A luz do céu em ti quer habitar Para as trevas do pecado dissipar Teu caminho de coração iluminar E deixa a luz do céu entrar Deixa a luz do céu entrar Deixa a luz do céu entrar Abre bem as portas do teu coração E deixa a luz do céu entrar Que alegria dará o brilho dessa luz Vinda eterna e paz do coração produz Ó, aceita agora o salvador Jesus Que alegria dará o brilho dessa luz E deixa a luz do céu entrar 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 Abre bem as portas do teu coração E deixa a luz do céu entrar E deixa a luz do céu entrar